Dá pra comprar banho manhã, o último bolso que vai ser comprado. Só tem 100 reais. Cadê a grande reviravolta? Vai ter que vir. Porque se não vir, acabou. Eu achei... Opa! Cadê o 9 mil? Tá com o Lulo. Me fechei a ele. Mas agora vamos pegar. Tomei uns 2 mil aqui. Bora, bora, bora. Hum, aqui... Já foi já. Já era. Aqui eu já senti a sinergia. O Amaral tem que pagar um... Pagou demais, tá doido? Mais que é isso? Fique rico demais. Alex de Marais. Boa noite. Boa noite. Miguel voltou no celular dele agora. Olá, irmã. Olá, Miguel. Olá. Aqui é jogo de adulto, tá? Irmã, volte. E o... Ou não desce um. Troca o jogo no... Não. Troca o jogo. Fica no jogo. Que retorna ou não desce um. É. Desliga esse VPN. Que ele é ruim. Novinha do Olifãs. Carai, mas agora vai pagar. Agora eu tô sentindo. Olha. Fruta amarela. Banana, banana, banana. Maçã. Roubou ali, pô. Que dá para ter pagado por cada coisa. Nunca é saber. Fruta amarela. Banana. Hum, rapaz. Será? Ih, aqui a pizza não dá para ir na pizza, bicho. A pizza é sem conta. É só uma só. Ih, vamos aqui no coelho. Não foi no coelho? Foi, não? Não. Foi no coelho, não. Primeiro é não. Uva. Uva, rapaz. Banana, banana. Uva. Hum, tem. O roxo. Não dava para pegar nada ainda. Não dava não. Agora. Hundo. Uva. Melancia. Uva. Uva, uva, uva. 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 Roxo, roxo, roxo. 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 Roso. Faltou um multiplicador mais alto. Se tivesse um multiplicador disso aí, tinha dado certo. Aqui, aqui já foi já. Não. Nós foi de um coelho. É menos. Tem que dizer agora. Será que você vai pagar, hein? Aqui, 70 conto, bicho. Ah, tem 2 minutos de live, sei lá. Deixa eu ver aqui. 20 minutos de live. Não dá nem ouvir. Você bota mais. Bota. Bota. Centavo, nove mil. Mais eu não dei para ele. Não quero saber. Pelo guardar. Diego não falou que você tá aqui no rio. Opa, cá, cá, cá. Opa. Aqui vai dar certo. Vai dar dinheiro aqui. Aqui vai dar dinheiro, hein? O punhado vai ser grano. Hum, se pega nesse 200 aqui, já tinha que pagar tudo, hein? Mas não tem coragem. Cá, será? Lobo, lobo, lobo. Lobo, coelho, coelho. Pegou o lobo. Se esse lobo, pega... Coelho, coelho. Rapaz. Coelho, 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 coelho. Boa. Boa. Pega cá, 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 cá. O cara tá meio longe de pegar. E se não pegar uma boa agora, não pegou nenhum. Se não pegar uma boa agora, eu não achei que tá pegando tudo. Hum, se pegar nesse 100x aqui, tem apagado. Já era. Aqui já foi já. O coelho já mostrou um pouquinho, mas... Oxi. O que? O meu salto veio pra trás, hein? Na game aonde? Será que tinha dinheiro aqui e eu não coletei ele outra vez? Talvez. Será? Foda, foi uma cagada. Carai, que doido. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. A caba safada tava com o meu dele guardado aqui, ó. E eu disse, é, gold party. Carai, é porque a gente, eu acho que a gente ganhou e tirou rápido. Não pegou, não tem que coletar. É, que foi desse jogo aí. Miguel, o que é VPN? Eu não sei, Miguel, o que é? Nem queria, você deve saber não, que é proibido. Ó, Alex falou que foi no jogo do Coelho que não acabou de jogar, que ele tinha ganhado. Sim, que bebo. Sou eu que dei sorte. É, Diego, é nós que dá sorte. Porque nem se lembrava mais desse jogo aí que eu falei. Calma. Que você falou e eu falei. Agora, a questão é, será que tem mais dinheiro de nós por aí perdido? E algum slot? Tem, tu não perdeu 9 mil? Tu perdeu em que jogo? Vamos jogar no jogo que tu perdeu, pai. Tu perdeu? Eu perdi em todo canto. Eu perdi um punhado aqui, eu perdi a colar. Pela. Eu fui perdi de punhado. Pega pra você que você está, você que você está. Aí é, aí é demais. Aí pegou, aí. Que da lustre, meu bugabão. Querem. Só tem um dele aqui reserva quando cheio lá pensando ó. Foi. Pensando no casamento. Agora, agora nós chegamos a 1 milhão. Agora não chega Não tem outro jeito Esse negócio aqui Tá tão bom Ele tá dando uns bônus Ele me deu um bônus de 200 quanto um bônus Esse negócio aqui Essa plataforma Eu consegui perder Só ozinho Se pegasse aqui ia salvar minha vida Se pegasse aqui Ia ser amigo Ia ver a felicidade de um pobre agora Hum Vai pegar 5 centavos 5 centavos Aí tá multiplicando muito Agora salvou a play Eu tava até com medo de não falar aqui Mas agora tá tranquilo Opa já pegou 5 centavos Vou até pegar aqui Pegou aqui salvou Agora pode falar o jogo aí Pode falar o jogo que nós vai Qualquer um Até o que rouba Eu fosse essa fada Nem passava Nem passava Não é não Se cair em 50 reais Aqui dá uma ajudadinha 50 quanto também ajuda Continua aí Aqui? Aqui não tá pagando não Aqui tinha o meu dele guardado Que eu deixei Agora pagando Não tá não Eu coloquei 25 Vamos ver quanto a gente vai tirar Pelo menos 5 Pelo menos 5 que tá garantido Esse jogo aqui não paga não Mas fica um pouco Um pouco Roda com rodada rápida Do meio Vou rodar pra mim Eu vou dar 50 rodadas Se não vir nada Eu vou fugir Fugir Aqui nós vamos ganhar uns 15 Quanto eu acho 15 Quanto Rapaz Se eu não tivesse a ideia De vir no gold party Diga aí Rodada do meio Legal Deixa minha irmã jogar Eu tô Ele tá deixando Eu tô dizendo a ele Qual é o jogo Que é pra jogar Quanto é pra você Pra você calar sua boca Fernanda Bora Douglas Tamo aí Devagarzinho Então Pera em todo Opa Olha a farinha Hum Agora foi dinheiro Só vem bônus aí Cara Cara Você pega aqui Tem esse dinheiro Hum Hum Falei pra todos Aqui tem dinheiro Aqui sabe Coloquei Não vai ganhar dinheiro Eu já sabia Você só tá aqui Por causa do dinheiro É mesmo Claro que é Eu já ia vir pra cá Errado Alex Guimarães Velho do raio Calma Calma Que se der certo Mais vai lá Mais vai demorar Deixa eu não enterrar Pra mim Meio aqui Pra gente Pede 400 Que leva pra perder Lá nunca Ninguém ganhar Lá não veio Ganhei Mas eu tinha pedido 2000 Nem compensou A derrota Diego falou Continua que vai vir Bônus Tá bom Continua no meio Fernanda falou Hoje volta Pelos 9K Volta Agora volta Aham Vai Volta 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 Vai Volta Volta Ela tá querendo Vim Ela tá querendo Vim Tá querendo Vim Vai Eu não sei Como é que acaba Chega Novo no império Todo dia É Entendi que não dá Pra ganhar Dá pra ganhar Todo dia Pirou na batatinha Eu já vi Gente doide Mas Eu achei Que eu tinha visto Gente doide Mas É Você tá vendo Lá do rinho Agora imagina Se Seria 20 mil Não interessa Tem que saber jogar Vendo que tá perdendo E continuando Porque Ele tava querendo Pagar Tava querendo Eu vou assistir Essa live Eu vou Tá direto Ameaçando Baixa Abel Pra 75 Diego falou Opa Cocumele pagou Vocês contam Caralho Pagou Não mais Tava fumarinho Tô com medo Fica aí Com esse cocumele Bora Pra ver Um potinho E arrombar Galera Assim Eu descobri Um segredo Pra pegar Bônus Fácil É o segredo Que eu descobri Eu vou mostrar A vocês Como é que é Eu vou fazer Até regredindo Na verdade Tem que começar Do menor Para o maior Mas vamos fazer Do maior Para o menor Vai ser 20 rodadas Só 20 Não pense mais Que é isso 20 Aí vai Baixar a bet No caso O certo É ir subindo Mas rapidamente Na alta Vamos baixando Aí ele paga Se ali não tivesse No dia Você teria ficado Pelo menos Com 7k Não tinha nada Não tinha dado Nenhuma hora Do live Opa Falei pra todos Que tem bônus aqui Eu sei Quem falou Foi o Diego Não venha não Tá Fica dizendo Que eu sou azalada Não Deixe Tá Falou Falou Em outras palavras Não coloque calônia Na minha Na minha verdade Diego Ele já falou Guarda 5 Falou nada Ele bota 5 Ele falou Foi nada Ele bota 5 Bota 5 Não Vamos ver Vai Sobrar Aí ficou Botando pilha Aí sabe Que eu não aguento Né É Ele falou Dá 50 giro No Big Bass Splash Pronto 50 giro Foi Foi eu que falei De 75 centavos Do meu Cabral Cabral Isso é um burro Não diga nada Mas também é um bônus Pensei que 9 mil É 9 real Não pagou nem a girada Pensei que 9 mil É 9 real Mas se ele tem R$20 mil Não interessa Não interessa Cabral Feito a pele No Cabral Para Vamos ver O que um cara Pede nele Ganhou Foi Era bem tudo Foi bem tudo Mas tá bom Ele vai me pagar em dobro Fica vendo Daqui vai Vai nem parar E dar o Vai gerar Subir Dele Eu Só dei Tu visse Como é Que foi Bicho E pelo que eu peguei Eu cheguei a 9 mil Eu não tava nem gravando Nem gravando Eu tava Porque era de madrugada Eu não gosto De fazer Madrugada Eu só rodando Assim Bicho Tome Mil Tome Tome Mil Tome Dois Mil Na Torre Inspan Isso é Mentira Notí logo Isso refere Tudo Ele viu O jogo Comendo Dinheiro Não E ele Aumentava Eu sei que ele é desses Ah e baixa Ele é pra pegar Menos Não é Vocês estão Não interessa Vocês A gente sabe nada Rapaz Quem joga o videogame Tá aqui Agora essa girada Dura aqui Não sirve Vapor Nenhum Que a gente Não recuperou Nem a girada É um Casinho Maior Vou deixar A terra Sessenta Pra não Imbora Fernanda Falou Aí no Outro Dia Era Era Tu Pra Plataforma Tome Quinhent Tome Mil Olha o lado Mas vai dar certo Não vai Olha o lado Bom Filma De vídeo Pra Pra Pocha Massa Tem Arranque Os vídeo Bom Tem que ver Tem que pensar Tem que pensar É a única Salvação Mesmo 50 giradas De um Real No meio Vai que De solta Não sei Nenhum Que é esse Meio Aqui Mas Parece que é Mais lento Parece que é Mais devagar Bora ver Será que tem Não pisca não Tá pescando Rapaz Vem logo Vem logo Vem logo Vem logo Tem que vir Três desse Opa Deu uma chance É agora Caralho Bicho Não quer Se ele Vem Mas esse bicho Não paga Aí Dá Comprar um bando Vamos embora Se não chegar Se não chegar Na compra Bônus Não mora Mas é pouco Chega Bora pescador Cuide Não sei porque Tá caindo Tu tá vendo Isso Fica com dano Na doida Agora Agora Vamos vagabundo Tá roubando Opa Agora foi Eu falei Eu falei que ia pegar Bônus Todo mundo Viu Olha Toco 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 Peixe 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 Quero Ele nunca pega O azarzinho Vai pegar Ninguém Bora Viu Quanto mais A gente pega Aqui Para tomar Azar Dá Fica Vendo Agora Vai Dez Se Vem Agora Tinha Dado Diga Não precisa Apagar Mais Nada Só Estava Bom Duzentão Para Voltar Para 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 de sete contas. Pagou a rodada que eu girei. Agora o lucro. Opa, quer dar o lucro, hein? Quer dar o lucro. Ah, pô, vim, vim, Samajoi. Tu consegue. Opa. Não sei se Samajoi mandou, literalmente. Manda mais dois pescadores, um pescador só e um bocado dele, um mói. Grandão. Opa, vem agora? Ele não vem, ele não tem coragem. Agora. Eita, 50 contas ali, meu amor. Falei que aqui tem dinheiro? Eu falo que aqui tem dinheiro. Quem falou foi quem? Deixa eu ver quem foi. Foi bem eu, não. Foi uma pessoa que falou pra jogar esse jogo. Caralho, bem que eu sabia, bicho. Peraí, peraí, peraí. Cadê? Foi uma pessoa que falou pra jogar Big Bad Splash. Fui eu, Karen. Foi demais. Foi você, não. É Big Bad Splash, é isso aí? É. Foi Ericlis, falou. Dá 50 giros pro Big Bad Splash. Foi sim. Não foi. Não, foi você. Eu não sei. Ericlis falou. Respeite a minha casa. Agora, Lulu. Se viesse um a um de 50, não foi de 50 mais velho. Dessa vez ele usou o anzol. É agora vez 2. O que vem é vez 2. 14 de 30. O Douglas só tá ganhando pela gente e quer roubar nossas caras. Não, não. É verdade se é um a um de 50. Vem, 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 vem um de 50, tem um de 50? Bora. Um, não, 50. Falei 50. Todo mundo viu. Olha, tem 8 chances pra vir um pescador. Se não vem é quem tá roubando. 8 chances. Cara, esse pescador já pagou muito. Pagou muito. Mesmo que ele não pague mais. Olha, em dia de outra, já vamos pegar uma vez estrela. Mas uma vez estrela é difícil de pagar. Eu acho que ele não paga não. Deixa de ser negativo, tá? Não, eu conheço. Eu conheço. Um negócio é conhecer. Arreda, sério. Manda mais um de 50, só um de 50. Um de 50, os amigos. Falei, todo mundo me conhece. Eu não deixo dinheiro aqui todo dia. Toda vida. Na outra, rapaziada. Novinha do oito anos. Pô, ele tem que pagar agora. Vezes 3. Vezes 3, se ele pagar 1 de 50, tá bom. Não precisa de mais nada. Bora. Agora. Acabou com ele. Manda o véi. Vai, vai, vai. Manda o véi. Agora, agora, agora. Ih, o véi foi embora, hein? O véi pescou demais, disse que tá com o bucheiro. Agora. Caralho de ser manso agora, tem andado bom, hein? Agora, agora, agora. Mandou um véi agora. Tá bom. 7, existe 3, 21. Hum, aqui sabe fazer com outro jeito. Boa. O outro véi. Opa. Agora, acabou. Agora. Foi aqui. Caralho que eu sabia. Eu sabia que esse véi ia me dar dinheiro. Eu sabia. Esse aqui eu sabia. Quem sabia foi Eric. É que eu tinha esquecido. É que você lembrou. Que eu falei pra ele me lembrar uma vez. Foi Eric. Boa noite, família. Empreendedora. Cadê? Tão empreendedora aqui, ó. Só investimos. É uma pessoa, otário. Quem entrou aqui. Foi mesmo, ó. Tinha falado. Boa noite. Boa noite, família. Boa noite. Topinha. Boa noite. Boa noite, coleguinha. Boa noite, coleguinha. Boa noite, coleguinha. Você falou nada, otário. Quem falou foi o otário aqui. A coleguinha de nós. Tem 25 rodadas. Eu vou deixar ela terminar pra ver. Será? Vai vir agora. Ó, ainda vai ter outra chance. Vai ter duas chances ainda. Vem, 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 vem. Eu não tô dizendo a tu. Eu falei que aqui era bom. Eu falei. Aqui é pra chegar nos 9 mil. Quem disse foi eu e Eric. Aqui é pra chegar nos 9 mil. Aqui é pra sair com dinheiro. Hum, pegou o toco, ó. Tu não queria pegar seu toco, né? Agora que eu me tinha acostumado com peixe. Não, não. É o toco mesmo. Só não chegou vezes 10 porque Douglas é negativo. É, não, é não. Aqui ali derra pra ver. Não, ali derra pra ver. Ali derra pra ver. Todo mundo viu. Ó, o dia que falou big best também, ó. Que ele disse que falou também. Ele falou bonanza. Mentira. Foi bonanza. Nós falando foi dinheiro. Ele falou bonanza na coisa. Aí perdeu dinheiro. Bom, eu, Diego e Eric fez agora. Você não sabe nada. Fica logo. Pescador. Diga que tá errado. Ele mandou no bonanza na folha aí pra dar o dinheiro. Mentira. Foi. Todo mundo viu. Pescador. Bora ver isso aí, né? Não vai nem um peixe. Mas pode vir pra mim no balão. Nem uma piaba. Aí, aí roubou, hein? Um bônus roubado. Opa, na outra não mandou, na outra não. Mandou, na outra não mandou. Trinta e sete cota tá bom, pai. Eu tô satisfeito. Quarenta e dois. Negócio. Negócio. Falei. Big best. Aí, esse nome aqui. Que fiel. Vai pronunciar aí. Quepe. Caipe. Ó. Ó. O ramo tem de fato a rodada.